O pagode do Negrela Show começou agora Rolando acima, vem! Não perco mais Que Deus abençoa Que eu fiquei na piró Não vem me procurar, desilude Eu tive que voltar, foi preciso Teu segredo roubou O meu sorriso Cerrado Cerrado, que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim Canta, vem, vem! Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha a mim Eu vou parar e vocês vão cantar Vem, vem! Não perco mais Viver sofrendo não dá Viver sofrendo não dá Viver sofrendo não dá Viver sofrendo não dá Não vem me procurar, desilude Viver sofrendo não dá Alô, Rodrigo! Estou lá, vem! Viver sofrendo não dá Mais uma vez pra ficar melhor, sério! E tu tá baganão! Eita baganão! A pola da mão, pola da mão Não perco mais dia P降a na mão, pola da mão Eita baganão Em vez que eu fiquei na piró Desilude Viver sofrendo não dá